O que você quer? Eu quero lutar com você aqui e agora! E também... Ai, Sakura! Eu te amo! Você ouviu sobre o Clã Uchiha e quer me desafiar? Deve estar mais louco do que parece, se é que é possível. Esperem! Eu quero ele primeiro! Esse esquisitão é meu! Vá em frente! Naruto! Esse é o hino da folha! Será divertido. Vamos nessa. Aí vem ele. O que? Que bom. Ele está bem onde eu queria. Será possível? É um Sharingan! O Sasuke jamais perderia pra um cara como esse. Nem pensar! Nem pensar! Sasuke! Esse Sharingan dá você habilidade de ler o seu chakra. O problema é que o Taishutsu é um pouquinho diferente. Embora você possa lê-los, não consegue detê-los. É muito lento. Você já era? Nada bom. Muito bem, já chega! Ele acabou com o Sasuke! Alguma coisa aconteceu enquanto eu estava inconsciente. O que ele fez? Desculpa, não tinha planejado usar o Jutsu proibido. É que eu estava no meio da luta, hein? Você entende, não é? Muito bem, por favor, apareça! Dai, sensei! E aí, beleza? Como é que tá, galera? Tudo bem? E aí? Como é que é? E agora, seu castigo? E aí, puta! Como eu pude perder pra alguém tão patético? Corra até o entardecer! Corra e sofra! Mas não vai se despeitear. Não vai se despeitear. Mas...